Na esquerda com o Marquinhos, Marquinhos vai ter o Arana passando na esquerda, tentou o cruzamento, Felipe Luiz Contra, GOOOOOOOL! Felipe Luiz Contra, joga a taça do Arana! E este foi mais um golaço que você curtiu aqui no canal Operação Futebol. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando as notificações para não perder nenhuma novidade.